Um médico de 32 anos, que concluiu a especialização em anestesia há poucos meses. Nas redes sociais, Giovanni Quintela Bezerra fazia questão de demonstrar o orgulho pela profissão. Faço o que gosto, estou aqui colhendo os frutos, escreveu. O que o médico não imaginava é que duas semanas depois dessa foto, ele sairia do Hospital da Mulher em São João de Meriti, algemado e preso em flagrante, suspeito de estuprar uma paciente na sala de parto, no momento em que ela estava dando à luz. O senhor se envergonha, o senhor? O comportamento do médico chamou a atenção das mulheres da equipe. Elas começaram a desconfiar da quantidade de sedativos que o anestesista aplicava e também da forma como ele se movimentava atrás do lençol que dividia a equipe. Sem que ele percebesse, elas colocaram um telefone celular com a câmera ligada apontando na direção exata de onde ele ficava. As imagens que esse aparelho registrou são estarrecedoras. A paciente está deitada na maca inconsciente. Do lado esquerdo do lençol, a equipe cirúrgica do hospital começa a cesariana. Enquanto isso, do lado direito, a menos de um metro de distância dos colegas, o homem retira o pênis da calça e estupra a mulher por quem deveria zelar. E ele se aproveita de que a vítima está sedada, da sedação da vítima, para praticar atos libidinosos. A violência dura aproximadamente 10 minutos. Enquanto abusa da gestante, o anestesista tenta se movimentar pouco para que ninguém perceba. Quando termina, pega um lenço de papel e limpa a vítima para esconder os vestígios do crime. Quando a cesariana acabou, elas correram para ver as imagens e confirmaram a suspeita. Na mesma hora, o médico foi detido pela equipe de segurança do hospital e, em seguida, preso em flagrante pela polícia pelo crime de...